É o DJ Fresh É, 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 incostou e endureceu E a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pede, 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 boca, pede, 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 d sales Tá o Maguinho, Gê, dá Caralho Caralho Centado. 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 Era encostou e endureceu e viu o tamanho É de boca, é de boca, é de boca É de boca, é de boca, é de boca Eu quero que se foda, foda, foda Que se foda a porra toda Foda, 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 foda Era encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho É de boca, é de boca, é de boca Pede, pede boca, pede, pede boca, pede boca, pede, pede boca Tá o maguinho, chega Caralho Caralho Pim pireca, pim pireca, pim pireca, pireca, pireca Santado, santado Ela encostou e endureceu Antes de eu quero que se foda Que se foda a porra toda Foda Foda